Porque tem pessoas que não precisam tanto do governo, setores médios da sociedade, é só a gente fazer a nossa reforma tributária justa para a classe média, que eles precisam um pouco da gente. Os mais ricos não precisam, os muito ricos às vezes precisam, porque só negam, ou às vezes não pagam o imposto necessário, ou às vezes querem muito dinheiro emprestado. Mas nós temos que olhar decisivamente aqui quem foi prefeito, quem foi governador, sabe que não tem outro jeito de a gente ser humano se a gente não governar para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais sofridas, para as pessoas que verdadeiramente precisam do Estado. Você tem gente que tem água, tem esgoto, tem luz, tem tudo, tem internet, banda larga, tem tudo. E tem outras pessoas que não têm nada. É para essas pessoas que não têm nada que a gente precisa levar um pouco. E todo mundo aqui sabe que o pouco que a gente leva para essas pessoas pobres deixa eles agradecidos para o resto da vida. E é para essa gente que vocês estão aqui. É para essa gente que eu convidei vocês para ser ministro.